Olá meus YouTube, hoje eu estou aqui para vocês mais um vídeo de Subway Surfers e finalmente vamos fazer a nossa mega compra de itens aqui no game, eu estou com mais de mil chaves, estou com quase duas mil moedas, eu estava alguns dias atrás com mil moedas, mas acabei gastando né, bom olha só, estou com 1.064 chaves e 1.912.000 moedas, ou seja, eu estou com muita coisa e eu vou gastar bastante hoje aqui com vocês, vou abrir mão, vou deixar um pouco de ser mão de vaca aqui né, com essas minhas chaves e moedas e vamos comprar algumas coisas muito bacanas, fazer uma mega compra como o próprio título já fala, eu venho prometendo para vocês esse vídeo já faz um bom tempo né galera, e eu também estou muito ansioso tá, vocês podem acreditar que não é só vocês que estão ansiosos, eu também estava muito para juntar tudo isso de itens ali de chaves e moedas né, para eu estar gastando agora em itens, bom, vamos começar com os personagens, depois vamos para as pranchas, porque pranchas eu recebi muita sugestão pelo twitter de quais comprar, quais não devo comprar, vamos olhar os personagens aqui, o que eu deveria comprar, primeiramente para esse lado são todos os personagens que eu tenho, porque aqui são personagens desbloqueáveis, como vocês podem ver, aqui já são os personagens de atualizações que eu comprei, então é todo personagem que eu tenho né, começa aqui os personagens que eu ainda não comprei, e vai ter alguns aqui que eu vou estar comprando hoje, o Frank não me agrada muito tá, a Freeze ela é muito carinha, não, não estou querendo ela não, o King, me dá vontade de ter ele pela roupa secundária dele que combina aqui com Halloween, então eu vou comprar o King, vamos comprar ele aqui, lá se vão 80 mil moedas minhas, mas beleza né, mais um personagem para nossa coleção, a Lucy eu já tenho, o Ninja eu também tenho, deixa eu olhar as roupas secundárias deles, ver se tem alguma roupinha que me interessa, bom, da Lucy, essa gótica tá legal, mas eu não sei se eu vou comprar, vou comprar, que legal essa roupinha dela aqui, vou comprar a roupinha da Lucy, eu tenho que, cara, parar de ser mão de vaca e pensar em comprar as coisas aqui, que se não, eu vou ficar pensando nas minhas chaves, não, isso aqui tá muito caro, aquilo ali tá caro, eu acabo não comprando, bom, vamos ver agora aqui, o Ninja, ele tem as outras roupinhas, mas eu não curto tanto, eu prefiro aquela primária dele, o Tagbot, não, vou deixar essas ali, a Tasha, cara, a Tasha tem umas roupinhas legais aqui, principalmente essa terceira aqui, que eu vou comprar sim, vai lá, mais 30 chaves nessa roupinha, terciária aí da Tasha, muito legal, é a personagem favorita da minha namorada, pra quem não sabe, já falei em outros vídeos, muito legal esse cabelo dela, essa roupinha que ela usa aí, nessa terceira roupa, uma personagem que eu quero faz tempo e combina com essa atualização também, é a Zoe, né, uma zumbi, pra gente ter, já que eu tenho o zombie Jake, vamos colocar ela aí pra formar um casal junto com ele, 120 mil moedas, mas vamos lá, vamos gastar, e vamos ter agora uma zumbi na nossa coleção, bom galera, e depois eu vou fazer um gameplayzinho, com um personagem e uma prancha que eu tá escolhendo aqui do vídeo de hoje, tá, mas nos próximos dias eu pretendo fazer alguns vídeos pra vocês especiais com todas essas coisas que eu comprei, tá, bom, o Brody, eu não gosto tanto dele e as roupas secundárias não me agradam, e o Prince K, olha, me desculpem, mas eu não vou gastar tudo isso de moeda agora, como eu já falei e volto a repetir, eu vou comprar o Prince K só quando eu ganhar um mega jackpot aqui no iPhone, tá, eu ainda não ganhei um mega jackpot, que seria 900 mil moedas, aí mais 80 mil pra completar, aí sim eu compraria o Prince K, mas eu não vou comprar enquanto eu não ganhar um mega jackpot, bacana, então vocês viram aí o que eu comprei hoje, né, vamos deixar as ois selecionadas, vamos agora aqui pras pranchas, que isso aqui rolou muito papo lá no Twitter, lembrando que o meu Twitter tá aí embaixo do vídeo na descrição, tá, se você quiser trocar uma ideia comigo por lá, eu perguntei pra galera o que eu devia comprar, o que não vale a pena, muita gente deu várias sugestões aí do que deveria ou não comprar, mas vamos analisar aqui em vídeo, essa prancha Freestyler, ela tem aqui o poder especial depois de Double Jump e o Super Jump, eu não acho que vale a pena, cara, porque se você comprar essa prancha, esses dois poderes são muito parecidos, o Double Jump você pula mais alto, mas o Super Jump também você pula alto, então não acho que vale a pena não, essas pranchas aqui com poder tradicional, eu já não acho que vale tanto a pena também, se você tiver bastante chave pra gastar e estiver disposto, não vale tanto a pena, a Hot Rod também não, o Teleporter vou passar, a Skull Fire, deixa eu ver aqui quais são os poderes secundários dela, tem o Double Jump e o Speed Up, ou seja, ela fica rápida e você tem um pulo duplo, passo, não vou pegar, essa aqui é a tradicional, essas aqui são de atualizações, então vamos pular, né, essas pranchas de atualizações, aqui, deixa eu ver, essa aqui é de Paris ainda, essa aqui que é a Low Rider, não, não me interessa, a Starboard, o poder terciário é o Double Jump, aqui era aquele Star Trail, não, não é legal não, tem a Daredevil, e essa aqui muita gente recomendou pra eu comprar, ela é uma prancha barata, são só 20 mil moedas, né, e depois eu tenho aqui o poder de Speed Up, ou seja, eu tenho aí velocidade a mais com essa prancha, ela fica muito veloz, e eu também tenho aqui o Smooth Drift, que você fica planeando no ar, sabe, igual a gente tem lá com a, deixa eu ver, com a Wind Glider, isso mesmo, pois bem, vamos comprar ela aqui, vamos comprar a prancha do tubarão, muita gente recomendou pra eu comprar ela, então, vamos adquirir ela aqui, e os poderes secundários também, vamos colocar o Speed Up aqui, pra ela ficar veloz, olha, até muda o visual dela, ela tem aquela hélice ali atrás, ele tá agora com aquele canudinho ali pra respirar e tal, bacana, já deu uma melhorada, e agora vamos colocar aqui o Smooth Drift, que você tem aí, fica planeando no ar, é muito bacana, é um poderzinho que é legal, sabe, dá um visual bacana, é legal às vezes pra você passar por cima dos obstáculos, não tem problema com eles, então, legal aí, equipei a prancha do tubarão, a Great White. Vamos agora aqui pra frente, a gente tem a Wind Glider, que não vai compensar, tanto que eu já tenho aqui agora o poder dela na prancha do tubarão, temos a Scoot aqui, vamos ver quais são os poderes dela, tem os apps Sideways, né, que seria aí o poder mesmo que a gente tem lá, Teleporter, legal, e tem o Speed Up aí, que você fica veloz, cara, eu acho que eu vou pegar sim a Scoot, vamos pensar, deixa eu ver só, é que galera, eu não parei pra pensar antes do vídeo, tá, eu gosto de gravar meus vídeos tudo improvisado aqui, pra vocês verem minhas reações mesmo em primeira mão, eu acho que eu vou comprar, vamos lá, vamos 35 mil moedas, o preço da prancha não é tão caro, mas os poderes, né, bom, vou comprar porque é legal esse poder aqui de teletransportar, legal, lá se foram 80 chaves, caramba, cara, lá depois eu vou ter que jogar muito pra recuperar isso, mas de boa, né, é bom gastar de vez em quando, pra gente ter os itens bacanas do Subway Surfers, já que eu sou um jogador muito veterano no jogo, é importante eu ter bastante coisa, não é mesmo? Então, vamos agora ao Speed Up, pra ela ficar veloz, quando eu tiver ela, ela também vai ter velocidade aumentada, show de bola, tanto que equipou um negocinho agora lá atrás dela, né? Temos a Lumberjack, ou seja, a prancha do lenhador, ela tem aí o Double Jump e o Stay Low, que teve bastante gente falando que não vale a pena, e eu também acho que não vale a pena, tá galera? Esse poderzinho de se abaixar aí, não ajuda muito não. Temos a Super Hero, vamos ver quais são os poderes dela? Ela tem os Epsidus, ou seja, você pega e teletransporta, e tem o Super Jump. É, não, não vou comprar ela porque é muito parecido com aquela outra que eu comprei antes lá com a Scoot, não. Temos a Sunset, que tem aí o Pink Trail, não curti não, não é meu estilo isso aí, esse rosinha de fundo, e tem o Smooth Drift que ela fica planeando. Cara, que legal que fica o visual dela com o Smooth Drift, né? Mas não, não vou querer não. Outra que muitos me recomendaram, eu gosto dessa prancha, então eu vou comprar ela, é a Monster, tá? Vamos comprar ela aqui, 30 mil moedas, e a gente já vê lá quais são os poderes secundários desta prancha. Temos aí o Speed Up, que você fica veloz. Temos aqui também o Super Jump, que vai ajudar nas caçadas semanais, coletar os itens, né? Vamos comprar aqui também. Nossa cara, quanto que eu gastei hoje, hein galera? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha que eu tenha esquecido. Não, acho que não, né? No geral era isso que eu queria mesmo. Vamos fazer um gameplay então aí com aquela última prancha que eu peguei? Não, a Monster não, cara. Eu vou pegar a Scoot aqui. O que ela tem? Os Zep Sideways e o Speed Up. Ou seja, ela vai teletransportar e vai ser veloz. E personagem, vamos utilizar a taxa aqui com a roupinha terciária dela que eu comprei hoje aqui com vocês, né? Vamos lá então. Vamos iniciar um gameplay. E vamos lá galera, o gameplay aqui da nossa mega compra de itens aqui do Subway Surfers. E vamos ativar aqui a prancha, né? Olha que da hora galera, o efeito dela. Eu teletransporto. Cara, muito da hora. Porque a gente tem aquele poder de teletransportar só na Teleporter. E ela é uma prancha que não deixa acelerado. Essa aqui você vê que ela deixa um pouquinho de rastro atrás por causa da velocidade aumentada. Tem esse efeito aí de vento dos lados, sabe? De velocidade que o jogo tem. E você também tem esse teletransporte muito legal. Adorei, vou até ficar um pouco em silêncio pra vocês ouvirem um pouco aí o som do jogo e do teletransporte. Deixa eu aumentar aqui o volume pra vocês verem melhor, ouvirem, né? Bacana, né galera? Vocês viram então aí, show de bola esse poder. E nossa, fiquei ali sem visão porque eu mexi no volume. Esse negócio do volume do iOS às vezes atrapalha um pouco. Eles ficam na frente das coisas, mas beleza, né? Então era isso galera, era essa compra que eu queria fazer, essa mega compra de itens aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei muito aí de comprar tudo isso de item. Cara, meu sentimento aqui depois de gastar tudo isso de chaves e moedas é que é o seguinte, valeu a pena a dedicação que eu tive até agora no Subway Surfers, né? De estar juntando tudo isso de item. Você tem que, sabe, depois estar gastando. Porque não adianta você ficar acumulando as coisas e não gastar. Você tem, claro, que ser uma pessoa que economiza, isso vale pra vida real pra vocês também. Olha a garotada aí que tá começando a guardar seus trocadinhos agora. Cara, vale a pena você juntar seu dinheiro? Claro que vale. No jogo, na vida real? Sim, é muito importante você ter suas economias. Mas uma hora você vai ter que aproveitar esse dinheiro também, não é mesmo? Então, no Subway Surfers eu fiz isso hoje. Olha só, eu peguei e juntei muita chave e muita moeda e finalmente fiz a festa. Porque você tem que juntar por um propósito, né? Você sempre tem que ter alguma coisa em mente do que você vai fazer. E eu tinha em mente fazer essa mega compra aqui, por isso que eu juntei tanta chave e tanta moeda. Não gastei tudo, porque eu comprei realmente o que eu queria, não ia ficar forçando comprar coisa que não era tão do meu interesse, né? Bom, se curtiu esse vídeo aqui e quer apoiar o trabalho do canal, dá o seu gostei nesse vídeo. Vai embaixo do vídeo e clica no joinha, compartilha no seu Facebook, que eu agradeço muito. Se é novo no canal e ainda não tá inscrito, seja muito bem-vindo e clique no botãozinho vermelho inscrever-se. Que aí você não perde os próximos vídeos aqui do canal. Pois bem, galera, mas era isso que eu te mostrei aqui pra vocês. Só essa mega compra e mais esse gameplay rapidão. Espero que você esteja gostado do vídeo. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui! Tchau, tchau!